Salve, salve galerinha do canal Matheus Palinha, tô na hora mais uma vez, Rafinha, é nóis mano Galera, hoje a gente vai fazer um drible do Neymar, que é dar uma penteada que ele faz, depois ele dá um corte de letra Muito bacana pra vocês poderem sair do adversário, beleza? Antes da gente fazer o tutorial, lembrando aqui, se inscrever no canal, deixar aquele like pro vídeo Não esquecer também de ativar o sininho, né Rafa, senão toda vez que a gente postar o vídeo você não vai ver aí, beleza? Acionar as notificações aí, beleza? E vou deixar também as nossas redes sociais aqui na tela, pra vocês poderem seguir a gente lá Facebook, Instagram, e é nóis, beleza? Então beleza, vambora pro vídeo Galera, então vamos lá pro passo a passo, certo? Pelo que vocês viram aí no editor aí, né? É uma penteada aqui, e dá aquele corte aqui, né? É do Neymar, só que em velocidade, aqui no caso eu tô fazendo devagarzinho, então seria aqui, pum, e corta Beleza? Vamos lá pro detalhe aqui pra gente poder aprender A penteada, no caso, você vai passar o pé sobre a bola, né? Não pisa com o pé todo, tá? Porque senão na hora que você der a penteada do pé, a bola vai pegar na ponta do seu pé O ideal é você pisar com a ponta do pé Porque aí você deu a penteada, e aí você salta e faz o corte de letra A bola estando aqui, no caso, você vai fazer esse corte aqui, ó Olha aqui só na perna Vai cruzar a perna pra você poder fazer o corte Então seria isso, ó Certo? Pra poder fazer o corte Tanto com a direita, como pra esquerda Só dá pra você fazer com as duas pernas aqui, certo? Pra você poder fazer Então na hora que você der a penteada aqui, ó Com a ponta do pé Ó, a bola vai passar em frente a sua perna direita Passou em frente a perna direita, você salta E corta com a outra perna esquerda Jogando a perna direita pra frente Então você deu a penteada A bola passou do pé A bola passou do pé Você vai saltar pra bater com essa perna Só que no mesmo momento que você saltar Você joga a perna direita pra frente Então você vai fazer isso Entendeu? Ó, de lado aqui, ó Penteou Saltou Pra poder fazer o corte Com a perna esquerda seria a mesma coisa Então você dá uma penteada com a perna esquerda Passa na frente Salta com a direita pra poder dar o corte Um segredo pra você não errar É esse salto Depois que você dá a penteada Você deu a penteada Tem que acontecer um salto Então no caso eu dei a penteada aqui Eu tenho que saltar Pra poder fazer Tá? Aí eu faço o movimento com as duas pernas De uma vez só Então ó Dei a penteada Pum Movimenta com as duas pernas de uma vez só Perna canhota Aqui ó Penteou com a canhota Cortou Então esse seria o movimento A gente vai tá fazendo alguns lances aqui Pra vocês verem que é simples e fácil O negócio é treinar bastante Pra você conseguir executar com velocidade Quanto mais velocidade você executar Mais fácil vai ficar E mais fácil o adversário vai cair no seu drible Ok? Bora lá Rafa É nóis Vem 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 Tchau, tchau. 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 Galera, é isso aí, fechamos mais um vídeo aqui do canal Matheus Palinha, valeu Rafinha, é nóis mano. Galera, treina bastante, tribo é fácil de fazer, não é difícil, só presta atenção na hora de sincronizar aquela penteada com um corte de letra aí que você vai arrebentar com seus adversários, falou? Não se esqueça aí de se inscrever no canal, ativar o sininho, me seguir no Instagram lá, no Instagram do Rafa, né Rafa? E é nóis, um abração, fica com Deus, fui!